Capítulo árbitro, bola está rolando no Valério Gomes Neto Põe emoção nisso no seu rádio Tá certo, com a vinte, tá marquinha no lugar do Kocken, não do jogador Olha a equipe de ventura e bola sobrando, puxa a bola do rádio pra grande Ela pode pintar o primeiro, bateu forte Neto Uma pancada de esquerda, canto bonito Neto A esquerda é o Willian, camisa certa na cobrança Vem levantamento pra grande área, chuveirinho é feito Agora vem o Marco Pento subindo de cabeça, faz o gol pintando Vai pela linha de fuga Houve o toque do Kleber e o Budinho A equipe do Agaminha, já foi autorizado o jogador Willian Já autorizado pelo senhor Anderson Betti Foi pra bola, levantamento vem, conseguiu no pau Pega esse casão, sai Neto, sobrou, vai na calcou Vem pra brigar com ele, a defensiva com o jogador que é o Nicolás Ficou certinho, o Nicolás falhou por aí, o jogador Clavinho Bola sobou ainda com o joguinho da Nacá Vem pra cortar a defensiva pra esse carteiro Olha o Biguai, entrou pra grande área, bateu pro gol Ronaldinho Espauma o goleiro, manda pra linha de fuga Escanteio pra equipe do Agaminha Aquele abraço pra vocês O meu amigo Chutes também Tocando bola por aqui, olha o casão Tem no meio a Bel, tocou na frente Pro jogador Samuel, pintou o primeiro Bateu pro gol Pela linha de fundo Ela subiu e se perdeu linha de fundo Quase, quase, o Juventude Abriu pra cá, Chalês A cobrança aqui do Juventude Vatiu pra bola, Samuel Colocou pela linha de fundo Passa com perigo à esquerda Daquia Neto Que ficou sentindo quando Termina o primeiro tempo Pra premiar a família inteira, né Zé? Olha o lançamento pro jogador Marquinhos Ganhou pra grande área Já passou no marcação Pode pintar o gol da capa Até pra fora Onde o vizinho do Ronaldinho Com o pé esquerdo A bola Tinha tudo pra cruzar na área Mas ele tentou Ela vai sobrar a fora da área Com o Ronaldinho Puxou pro pé direito Pra riscar o tiro Bateu forte Pela linha de fundo Ficou só na torcida O goleirão do Ronaldinho, hein? Olha o Samuel recebendo Marcação pra cima Deveu o Nicolás Perdeu pro Nicolás Ela fica então Com o jogador da equipe Vai ganhar Lançamento Tá na posição legal Marquinhos Ganhou pra ganhar Vai marcar o primeiro Então o gol Bateu Alla gol Alla gol Alla gol Alla gol Gool Alla gol Gool É do agaimia Marcinho É o arremesso, continua na equipe do Juventude, tocando bala com o David, recebeu, levantamento, vem para a grandeira, abro no peito de Samuel, vai marcar um golaço, colocou, que maravilha! Gol! Ação! Uma beleza de gol! Ele, sempre ele, Samuel! Ação! Uma beleza de gol! Sobe, Neto, cortou, ela vai se dar ainda com a equipe do Juventude, lá com o Cazão na direita, abriu no meio para o David, recebeu, dominou, mandou de volta para o Gabriel, Samuel vai pintar o gol, sobrou na área, o toque é o pênalti! Anderson Bet, bota na marca do cão, vai autorizar o Anderson Bet, já autorizou, partiu para a bola, justo, correu, colocou! Gol! É gol! Gol! É do Juventude! É do Juventude! Puxou, puxou o pé direito, bateu forte no meio do Neto, e espalma pela linha de fundo! Ela passou tirando tinta do posto esquerdo! Quarenta e um minutos do segundo tempo, e na placar da clube! De virada, dois para o Juventude, um para o HMA, que vem para o ataque, o bandinho virou, bateu para fora! Fez o giro e mandou pela linha de fundo, plantão esportivo da clube! O jogador é Júlio, Júlio vai lançar, bolão na frente para o Júcio, já virou, ganhou para a galera, levantou para o Nani, vai marcar o terceiro, puxou o pé esquerdo, bateu para fora! Uma bela jogada do Júcio, deixou o Nani na cara do gol, Zé! Vai para a cabeça de falta, o jogador Ronaldinho, levanta a base, vem para o campo do ataque, já chama quarenta e oito minutos desse segundo tempo, bola vai passando, olha o Nani, vai pintar mais um, colocou, é gol! Gol! É do Juventude! Casão, camisa nove, na cobrança de falta do goleiro Ronaldinho, a bola desviada para o Zé, casão de prima! Mandou rasteirinha para o canto direito, para explodir a rede inimiga!